Oi meninas, convidados para amanhã sexta-feira, né gente? Sextou, dia 11. Gente, esse vídeo é só de pecinhas novas, roupinha top que eu peguei numa boutique em Campinas. Então eu fui lá, viajei, porque eu sabia que era coisa boa dela, né? Então, roupa linda, roupa diferente. Gente, cada roupa... Vamos lá então. Olha, vamos começar por essa saia diferente. Gente, é de boutique, coisa top. Olha que saia, olha essa cor, né? Que tá super em alta. Eu sujei aqui, né gente? Mas tudo bem. R$49,50, gente, é tamanho P, tá? Olha, deve ficar maravilhosa no corpo, mas veste um M também, tá? R$49,50. Para tudo, gente. Olha essa pantacour, meninas, que coisa mais linda. Eu tô assim, gente, porque eu tô com a loja aberta, tá? Gente, olha essa pantacour, maravilhosa. E é legal que tem até um top que dá pra você fazer um conjunto lindo. Ela marca P, mas veste M também. R$49,50, gente. R$49,50 é mais de R$200 na loja, tá? Que é coisa top. Olha essa calça, pantalona. Olha essa cor, gente. Que coisa mais linda. Tamanho GG, por apenas R$54,00, gente. Essa daqui acho que tava na faixa de R$280,00, que ela falou pra mim. Gente, para tudo nesse vestido. Olha esse verde militar. Olha esse vestido. É que tá amassadinho. Ó, vem a faixinha, né? Pra você usar como cinto. Só tirar o cadeado, fazendo um favor. Gente, olha que lindo esse vestido. Ele é longo. E ele é tamanho G, vai tá por R$60,00, gente. Dei também esse vestido, gente. Olha que maravilhoso esse vestido verde. Ai, não. É apaixonante essas peças. Gente, e a delicadeza das peças. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Ele marca, vamos ver. Ele marca tamanho T, mas não é, gente. Um M também serve aqui, tá? R$60,00. Gente, esse aqui, ó, que tá usando agora, né? Ó, pra você colocar com um shortinho por baixo. Olha que lindo. Olha esse lavanda. Ele é tamanho GG, R$49,50. Olha esse macacão. Que coisa mais linda. Ele tem vestido pantalona, pantacor. Eu só sei que ele é lindo. Lindo, lindo, lindo. Ele é tamanho M, R$60,00. Veio um outro dele. Olha, gente. Bem provado, meninas. Pra você ver que lindo que eles ficam. Esse aqui é um tamanho M também, tá? R$60,00. Gente, veio esse aqui. Tamanho P. Olha, novo, tá? Que coisa mais linda. R$49,50, gente. Eu vou deixar nos longos, tá? Porque ele é midi. Maravilhoso. Veio ele nessa cor aqui, ó. Que esse aqui é um tamanho G. R$49,50, gente. Olha o azul dele. Ai, gente. Que coisa linda. E os preços, então. Olha esse macaquinho. Tamanho GG. Mas eu acho que pode ser que um G fique legal aqui. Maravigold. E ele vai estar por R$60,00. Perdão. R$54,00, tá? Porque tem esse aqui pra um distúrbio. Agora, para aquilo. Olha isso aqui. Olha esse macacão. Tá, gente? Ele é... Acho que ele é pantacor. Ele fica maravilhoso. Fica chique. Ele é tamanho GG. R$60,00, gente. Mais de R$200,00. Por R$60,00 é tudo bem, gente. Esse aqui também tá lindo. Olha esses macacão, ó. Veio esse. Olha, ele tem bolsinho. Olha atrás. Esse aqui, ele tá por R$54,00. Esse aqui é um tamanho G. Veio ele... Opa, peraí. Veio ele nesse aqui também. Igualzinho, tamanho M. R$54,00. E veio ele no pink, gente. Vem provar. Olha que lindo. Ele é tamanho P, mas o M serve também, tá? O P serve M também. Veio esse aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Aqui é igual o verde, mas em azul. Ai, gente, apaixonada. É verdade. Tamanho GG, tá? Então, vem provar. Veio... Olha que lindo blazer mais comprido. Peraí isso, meninas. Ah, não. Eu vou pôr o pink. Gente, ó. Esse aqui é o verde. Tamanho GG. Por apenas R$54,00. E veio ele no pink. Gente, no pink. Olha isso aqui. Ele... É, tá grande, né, gente? Mas, ó. Ele é comprido, tá? Olha. Muita gente me pede comprido. Ó. Veio. Então, aproveita. Só vê esses dois, tá? R$54,00 um blazer desse. Novo ainda? Só aqui, gente. Deixa eu só falar uma coisinha pra moça. Fica à vontade, tá? Olha, gente. Veio esse também. Ele marca P, mas veste um N também. R$45,00. Olha esta blusa, gente. Olha esta camisa. É uma bata. Olha aqui, gente. Não. Olha aqui que coisa mais linda. Ela é tamanho P, tá? Mas, ó. Um N serve também. R$45,00. Essa daqui também, gente. Olha. Olha esse cropped. Olha. Tamanho GG. Serve também no G, tá? Está por R$45,00. Esse aqui também. Tá lindo, gente. Olha. Olha que coisa mais linda. Tamanho P. R$40,00. Mas veste ele, tá, meninas? Esse aqui, gente, é super diferente. Depois eu vou pegar a foto da modelo. Ele é uma blusa transpassada, né? Uma camisa. Olha. Ela é assim, tá? Gente, é linda, tá? Tamanho P, mas veste um M. R$40,00. Vestido. Olha que coisa linda, gente. Tamanho G. R$54,00. Esse também está lindo. Olha isso aqui. Olha esse vestido. Esse aqui é um GG, meninas. Ó, por, deixa eu ver, R$49,50. Veio também esse aqui, meninas. Ele marca GG, mas eu achei um GG pequeno, tá? Ele está por R$45,00. Eu acho que um G fica melhor. Veio esse também no vermelho. Olha que coisa linda. Está por R$49,50, tamanho G. Veio esse, gente, tamanho P, lindo. Olha aqui, gente. Que coisa mais linda. Ele é tamanho P. vai estar por R$45,00. Esse também, ó. Olha esse vestido. Olha, ele também tem o cintinho, né? Para por aqui, que fica lindo. Tamanho G. R$49,50. Olha, ele é listradinho. Veio ele nesse tom também. Esse aqui marca P, tá, meninas? Ó. Mas é um P grande, tá? Acho que um N serve também. R$49,50. Olha o cheiro dessas roupas. É maravilhoso. Essa daqui, gente, tamanho G. Olha que lindo esse verde, esse vestido. R$54,00. E veio ele no GG, meninas, ó. Olha que coisa. R$54,00. E veio ele nessa cor que eu amei. Olha essa cor. R$54,00 no GG. Blusinha. Ah, não. Mais um vestido daquele. Tá no G. Por R$45,00. Com tênis fica show, hein? Gente, olha esse aqui. Gente, olha esse vestido. Olha, ele é abertinho aqui. Ele marca P, mas, gente, olha, ele é M, tá? Ele serve. Olha aqui, gente. Não dá pra mostrar muitos detalhes, porque então leva muito tempo. Ele tá por R$60,00, gente. Ai, maravilhoso. Esse também, ó. Esse aqui já é um G. Um G. Na maior verdade, ele marca GG, meninas. Mas eu acho que um G fica legal também, ó. R$60,00, lindo esse vestido. Esse aqui, gente, pra uma festa. Olha isso aqui. Não, olha isso aqui. Ele custava, acho que, R$300,00, tá? Aqui vai estar por R$49,50, tamanho M. Olha esse que lindo. Um tênis, né? Com uma rasteirinha de cachorro. R$49,50, tamanho M. Esse aqui é igual aquele outro, mas do tamanho M, gente. R$49,50. Gente, olha essa camisa aqui, coisa mais linda, ó. Olha, aqui isso não dá nada, né? Ai, básica. Olha atrás. Olha atrás dela. Esse abertinho e você dá um nozinho aqui. Ela tá por tamanho M. Eu esqueci. R$45,00. E esse chemise, meninas? Ele é... Ele é marca P, mas veste um M tranquilo. Ele vai tá por R$60,00. Que coisa mais linda. Eu vou deixar no P, mas é M, tá, gente? Ah, não. Eu vou deixar já no M, porque eu tenho certeza que é ele. Ó, blusinha nova. Olha aqui a delicadeza. R$40,00. Essa daqui é um tamanho G. Ó, gente. Essa daqui, ela é tamanho P, mas veste um M, tá? Ela é grandinha. Eu vou fazer R$27,00, gente. Porque eu cojei aqui, sabe? Quando eu fui pegar, mas não furou nada, ó. R$27,00. Camisete tamanho G, por apenas R$40,00. Camisete mais compridinho, ó. Pra usar com jeans, né? Alguns jeans bem sequinhos. Uma leg, fica show, né? Ou um shortinho, você dá uma amarradinha na frente. Ó, mais uma blusinha tamanho P, gente. Mas não é um M, tá? Ó, R$36,00. Olha aqui. Não é qualquer basiquinha, não, tá, gente? É a blusinha. Deu essa na azul, gente. No tamanho G, deixa eu ver se é G, meninas. Ah, é no tamanho G, ó. Olha que linda. Aquela... Ó, achei G pequeno, tá, gente? Mas marca G, R$40,00. Esse cropped também está lindo. Olha que coisa mais linda. R$40,00, tamanho P, mas um M também serve. Gente, olha essa blusinha. Ela marca G, mas veste um G, tá? Ó, A é básica. Mas olha aqui. Ó a básica dela. Olha aqui os detalhes, gente. É coisa top. Ela está por R$40,00. Essa daqui que eu falei que dá certinho pra fazer com a pantacu, gente. Fica show, hein? Essa daqui é tamanho P, R$36,00. Veio esse croppedzinho também. No tamanho, deixa eu ver. M, R$40,00 novo. Veio mais uma basiquinha que não é nada básica. Ela marca GG, mas veste um G também. R$36,00. Veio azul daquela. Olha, gente, que coisa mó linda. E ela está por R$40,00, tamanho GG. Saia short, short saia. Veio esse, tamanho P. Que lindo. Veio esse também, gente. R$40,00, tamanho P. Veio esse... Ai, olha que coisa mais linda. Linda, 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 gente. R$45,00, tamanho P. Veio esse aqui no tamanho P também. Deixa eu ver aqui. Pera, linda. R$45,00. Veio esse aqui no tamanho P, R$40,00. Ó, então quem usa P, quem usa P, vem aproveitar. Agora, vamos falar desses três conjuntos maravilhosos. Primeiro é esse. Olha essa cor, que coisa mais linda. É um short. E a blusa? Não. Tamanho GG. Olha que coisa mais linda. Esses aqui estavam na faixa de R$300,00, alguma coisa. Aqui, R$80,00 as duas peças. Vai ser R$40,00 cada peça, gente. Barato, gente. É barato, porque é coisa boa. E olha esse também, ó. A saia. Ele é um tamanho GG, tá? E a blusa. Olha aqui, gente. Conjunto. A saia e a blusa, R$80,00, tá? Conjunto. Sai R$40,00 a peça, gente. E veio esse também, que eu achei super, hiper, mega diferente. É a calça, gente. É estilo uma calça pantacourt. Fica assim, tá? Ó, que legal. E a blusa. Nossa, deve ficar... Eu vou achar a foto do modelo, gente. E a blusa, ó. Que ela amarra atrás. Ele é um tamanho P, mas eu acho que um M também serve R$80,00 ao conjunto. R$40,00 a peça, tá? Então, essas lindezas estão prontinhas pra você... Vai estar prontinha amanhã na loja. Sexta-feira, dia 11. Nosso horário. Das 9h a meio-dia. Fecho rapidinho. Volto-me 10h, tá, gente? Dá até as 5h30, tá bom? Beijo, meninas. Obrigado.